Neste vídeo do Festas e Eventos vamos trazer pra você a nossa cobertura especial das festividades em louvor à comunidade São Pedro e São Paulo que aconteceu nessa última sexta-feira, dia 30 de junho. É isso mesmo, essas festividades aconteceram aí na comunidade do Jardim do Sul e olha, foi uma verdadeira quermesse, uma alegria total e vamos trazer um pouquinho como é que foi aí essa festividade lá na comunidade. A comunidade São Pedro e São Paulo comemorou seus padroeiros num trido religioso, um vídeo que você vai estar acompanhando ali no programa Caminhos da Fé. Nessa parte social que aconteceu no barracão da comunidade nesse dia 30 de junho, a comunidade jogou é muito bingo, começou lá pelas 8h30 da noite e foi até depois das 11h. Foi muito prêmio, muita brincadeira legal e é claro, uma confraternização entre amigo, entre a comunidade. Nós conversamos com o coordenador da comunidade, Reginaldo Poiati, ele fala da alegria de poder festejar essa data tão importante ali para a comunidade do Jardim do Sul. Para nós é de grande, uma grande emoção porque além de nós fazermos a parte religiosa, nós estamos fazendo uma confraternização para toda a comunidade. É uma confraternização simples, uma festinha simples, mas vem de encontro a necessidade da nossa comunidade. E é o que a gente procura, é fazer o bem para a nossa comunidade. Então agradeço a presença de todos que puderam, que vieram participar conosco aqui e as portas da nossa comunidade São Pedro e São Paulo estão sempre de portas abertas. Bom, por hoje é só, então fique ligado com a gente aqui no nosso Festas e Eventos, curta a nossa fanpage no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a TV Planalto no Instagram e para receber os vídeos direto no seu WhatsApp, mande uma mensagem para o número que está aqui na tela dizendo o seu nome. Eu quero receber os vídeos que nós vamos te adicionar à nossa lista de transmissão. Porque aqui na TV Planalto é muito simples, é só, dá o play. E aí E aí E aí E aí Obrigado.